Então, na aula de hoje, né, eu vou entrar nas configurações e tem dois caminhos que você pode fazer pra entrar nas configurações. O primeiro caminho, você vai com o seu dedo e arrasta, você começa arrastando de fora da tela aqui, ó, de cima pra baixo. E aqui do lado, ó, tem uma engrenagem. Essa engrenagem aqui significa o quê? O quê? Significa configurações, é um atalho pra você acessar as configurações. O outro caminho é indo pela bandeja de aplicativos. Na grande maioria, você arrasta pra cima e aí você consegue abrir a bandeja dos aplicativos, tá bom? Então, você vai procurar nesse local aqui por configurações, então você vai lá na letra C, ó, configurações, a mesma engrenagem. Aqui, ó, a mesma engrenagem. E aí tá escrito configurações, ou você vai procurar por ajustes, ok? Ou ajustes ou configurações. Aí, quando você aperta, você abre o mesmo local. Então, é desse jeito que você abre as configurações. E uma delas é essa aqui, ó, é essa que a gente vai usar hoje. Visor. Então, o que você vai procurar aí no seu celular? Você vai procurar algo relacionado a visor. Ou você vai procurar a palavra visor, ou você vai procurar a palavra tela, ou vai procurar a palavra display, ok? Vai ser, eu acredito, que uma dessas três palavras. Ou visor, ou tela, ou display, tá bom? E aí você vai encontrar aqui, depende, né? Se você tiver um celular com idioma português. Agora, se for outro idioma, vai estar escrito outro idioma. Mas, você tem que procurar essa configuração aqui do visor. Quando você aperta, você tem várias opções. Na versão mais recente do Android, que é o sisteminha aqui que a gente mexe, né? Ela apareceu essa opção aqui, ó, claro e escuro. Então, eu consigo deixar o meu celular no modo noturno, que é o escuro, ou deixar no modo claro. Muita gente, né, eu tenho amigo que prefere usar o modo escuro. E aí o celular, ele fica desse jeito, ó. As letras ficam brancas e o fundo fica escuro, se não for preto, né? Mas, eu confesso que eu não consegui acostumar com esse fundo escuro. Se a gente for parar pra pensar, eu já dei uma aula sobre economia de bateria, né? A bateria, ela economiza mais, ela demora mais tempo para acabar. Quando você usa fundos escuros. Então, se você colocar aqui no escuro, se tiver no seu celular essa opção, e você colocar no escuro, e gostar e querer utilizar essa opção, eu recomendo que você utilize o modo escuro. Porque dessa, dessa forma, o seu celular, ele vai economizar mais bateria, tá bom? E aí ele muda aqui, ó. Ele muda tudo, ele mudou essa janelinha aqui também. Quando eu aperto aqui nas configurações, ó, ele muda, ele muda tudo. O celular, ele fica com as letras brancas e o fundo escuro, tá bom? Mas, como eu disse, eu não consegui acostumar. Eu prefiro o modo claro, tá? Prefiro desse jeito aqui. E aí, né, a gente tem a configuração aqui de modo escuro, modo claro. E aí, né, a gente tem a configuração aqui.